Olá pessoal, nós teremos agora um exemplo de uma canção em rock básico, ou rock ou básico simplesmente. Nós temos aqui a única, essa é uma canção evangélica, eu sou evangélico, mas não quer dizer que eu estou querendo influenciar você a tocar nada disso. Pra mim, o meu louvor, o que eu aprendi a tocar é pra Deus. Agora você, eu não tenho nada a ver com a sua vida, nem você com a minha, então, com todo respeito, nós vamos tocar ela, eu a escolhi, porque é popular, né, a grande massa, muitas pessoas conhecem, foi regravado por vários cantores. E ela começa em dó maior, que é um tom muito popular, um acorde muito popular, como também o rock básico, é o ritmo, acredito que o mais tocado no mundo hoje. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Vocês podem estar se perguntando como fazer uma introdução, né, nós precisamos de ter uma introdução, a música não começa do nada, ao único e vai entrar aqui, tá. A introdução, ela, você pode escolher duas linhas, dois versos da música que nos dê uma entrada no início, como assim? Você pega o coro, o refrão, o que é o refrão? Aquela parte que canta mais forte, né, você tem uma estrofe, que tem geralmente quatro versos, aqui eu coloquei simplesmente dois, mas tem três pontinhos aqui, não são só dois versos, são quatro. Então, você tem a estrofe e o coro, a parte que canta mais forte, que volta nela. Tem uma segunda estrofe, por exemplo, volta no coro, tem a terceira estrofe, volta no coro. E o finalzinho do coro costuma dar uma entrada ótima pra gente no início da música, vamos ver isso na prática, então. A gente vai escolher essa parte, adoramos o teu nome. E pra aqueles que já conhecem a canção, pra quem não conhece, eu gostaria de tocar esse exemplo aqui, até pra poder ter um ponto de referência pra tocar as suas preferidas, né, você pode procurar. Nesse próprio website, você escreve naquele espaço o nome da música, o único, vão aparecer várias opções de áudio. Então vamos! Então você faz uma preparação e começa. Tá, algumas coisas que precisam ficar esclarecidas antes da gente começar a canção. Primeiro que eu fiz uma divisão aqui do compasso. Até agora a gente tinha estudado e visto que a forma inteira do rock básico... Qual que é a forma inteira do rock básico? Deixa eu colocar aqui, num cantinho pra nós aqui. A forma inteira. Pra quem não teve oportunidade de ver, acredito que quase todos ou todas que estão assistindo esse vídeo já tiveram a oportunidade de ver o rock básico. P, X, I, P, P. E volta no início novamente. Então, aqui por exemplo, do Fá pro Sol, que é a introdução que nós pegamos, né, deste ponto aqui... Até o final aqui... Então nós vamos ter do Fá pro Sol, por exemplo. Aqui vai existir uma divisão. Se você quer fazer o compasso inteiro, isso aqui tudo, só pro Fá ou só pro Sol, vai empobrecer um pouco essa parte aqui, né. Aqui nós já temos aqui uma diminuição bem considerável de acordes. Eu coloquei só acordes maiores e menores, até pra facilitar quem nunca tocou uma música em rock básico. Então nós temos P, X e P, P. A partir daqui... Você toca o Sol, tá. Essa primeira parte aqui, o P e o X, você toca o Fá. E esse restante você toca o Sol. Nós temos aqui, então, um compasso dividido. Mas alguém pode pensar assim, aqui só tem duas setinhas, aqui tem mais. Por que que essa divisão... Essa divisão, então, não é justa. É o seguinte, quando você faz P, X, existe um intervalo aqui que nós já aprendemos na aula de ritmos. P, X. E esse intervalo, se você somar o tempo que gasta pra fazer o P e o X, isso tudo aqui, vai dar no mesmo. Porque esse intervalo faz igualar, tá. Mas é, chega de conversa e vamos tocar, então, do Fá pro Sol. Só pra vocês entenderem uma divisão simples do rock básico. P, X e P, P, X e P. A partir do I, você tem que estar fazendo o Sol. Ah, mas é difícil, é complicado. É um pouquinho difícil, mas treinando, fica fácil. Se você treinar, fica fácil. O próximo P que nós temos é do outro compasso. Aqui nós temos um compasso dividido entre Fá e Sol e o próximo pro Mi maior. Agora eu vou tocar a música toda e depois eu explico mais algumas coisas. Tem a outra parte, ao Rei Eterno, quem conhece a canção sabe. Eu vou passar direto pro Coro, porque o nosso tempo é curto. Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos, a Ti, ó Rei Jesus. Vou só parar aqui pra explicar uma coisa importante. Coroamos, foi feita uma divisão entre Lá e Mi. Como eu já expliquei aqui do Fá pro Sol, vocês já perceberam, né? E o Fá, a Ti, ó Rei, você bate P, X pro Fá. Isso é uma adaptação que teve que ser feita aqui. P, X e no Dó, você começa tudo de novo. P, X, e no P, P, X. Isso também vai depender a maneira de tocar da versão utilizada. Nós podemos ter várias versões, inclusive eu já mencionei no início, que são várias pessoas que regravaram essa canção. Então nós temos também as terminações. Eu vou passar aqui algo rápido sobre terminações. que eu falei sobre introdução. Você pega a parte final da música, as duas linhas ali finais, toca pra dar entrada no início, geralmente o final do coro. Nós temos também as terminações, eu vou fazer uma tabela aqui no próximo vídeo, as principais terminações. É claro que podemos ter introduções que não é parte da música, do coro, introduções especiais, mas também terminações que fogem do padrão que eu vou apresentar aqui no próximo vídeo. Tá ok? Obrigado.